Olá, bom dia. Com foco no combate ao racismo, o governo determina a reserva de 30% de cargos de confiança para pessoas negras. De olho na segurança alimentar, o programa de aquisição de alimentos será relançado hoje pelo presidente Lula. E você vai ver que o programa Inova Mais, de incentivo à economia verde, vai contar com quase 150 milhões de reais em investimentos. Quarta-feira, 22 de março, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula visita hoje a região Nordeste. Em Pernambuco, vai relançar o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Mas antes, na Paraíba, conhece o Complexo de Energias Eólica e Solar, na região de Santa Luzia. E é para lá que vamos, ao vivo, saber os detalhes com a repórter Ana Graziella Guiar. Bom dia, Ana. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. É isso mesmo. O presidente Lula participa, em instantes, da inauguração do Parque Sustentável do Chafariz e também de Santa Luzia. Esse parque sustentável aqui na Paraíba é um parque híbrido, que produz energia solar e eólica. Ele é composto por 15 parques eólicos, 136 aerogeradores e também 266 placas de energia solar. Foram investidos cerca de 3 bilhões de reais na construção desse parque. E ele é interligado, conectado ao Sistema Nacional Interligado, através da Subestação de Energia de Santa Luzia. Ele é capaz de abastecer 1 milhão e 300 mil residências em um ano. Daqui, o presidente segue para o Recife, onde participa de outras duas cerimônias. A primeira, um ato alusivo à Noronha, onde há uma cooperação entre o governo federal e também o governo do Estado na administração do arquipélago. Depois, ele participa de uma outra cerimônia, essa cerimônia do relançamento do programa de produção de alimentos. Do Recife, o presidente Lula segue para o Rio de Janeiro. Vanessa, ok, Ana, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E por meio do programa de aquisição de alimentos, o governo compra produtos de agricultura familiar e doa para hospitais, creches e escolas. A 64 quilômetros da capital, Recife, no município pernambucano de Lagoa de Itaenga, que tem 25 mil habitantes, Damião produz vários tipos de hortaliças, frutas e raízes. Tem de tudo um pouco. Alface, couve, acelga, banana, abacate, coco, além da criação de galinhas e carneiros. Até 2015, ele participava do programa de aquisição de alimentos. Por meio do PAA, o governo compra orgânicos de pequenos produtores e doa para a rede pública de hospitais, creches e escolas, por exemplo. É um programa de mão dupla. Ela fortalece o agricultor que está no campo, comprando o seu produto e fornece as pessoas que estão necessitadas de se alimentar, que são as pessoas que estão em segurança alimentar. Na outra ponta do programa, Marcelo ajuda a garantir a alimentação de mais de 500 crianças carentes pelo projeto Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco. Eles recebiam produtos por meio do PAA, mas também passaram dificuldades. Não vamos esquecer da pandemia. No ano 2021, o auge, tivemos que fechar as nossas portas e mandar essas crianças para casa. Imagina a dificuldade dessas famílias. Se não fosse o programa onde mantivemos a nutrição dessas crianças e familiares, o impacto é inimaginável. O PAA foi criado em 2003 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva dentro do programa Fome Zero, com o objetivo de incentivar a agricultura familiar sustentável, gerando renda para o produtor e garantindo uma alimentação mais saudável a pessoas em situação de vulnerabilidade. O programa de aquisição de alimentos será relançado pelo presidente Lula nesta quarta-feira em Recife, com um orçamento de 500 milhões de reais, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário. No Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, o governo federal anunciou uma série de ações, entre elas a reserva de 30% de cargos de confiança para pessoas negras. Pelo menos 30% das vagas em cargos e funções comissionadas na Administração Pública Federal deverão ser preenchidas por pessoas negras. A medida faz parte dos anúncios feitos pelo presidente Lula no Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. A data também marca os 20 anos de criação da Secretaria Especial de Promoção das Políticas de Igualdade Racial. Hoje, Ministério da Igualdade Racial. É esta a hora de virar definitivamente a chave da discriminação, do preconceito e da exclusão. Também foram entregues os títulos de propriedade de três territórios quilombolas. A comunidade Brejo dos Crioulos, em Minas Gerais, e as comunidades Lagoa dos Campinhos e Serra da Guia, ambas em Sergipe. Por meio do programa Aquilomba Brasil, lançado nesta terça-feira, o governo quer promover os direitos da população que vive remanescentes de quilombos, em áreas como acesso à terra, infraestrutura, inclusão produtiva, direito e cidadania. Também foi assinado o decreto que institui grupo de trabalho interministerial para a criação do novo Programa Nacional de Ações Afirmativas. O grupo deverá estruturar medidas para acesso e permanência de estudantes negros na graduação e na pós-graduação nas universidades do país. A criação do GTI assinado pelo presidente Lula torna-se imprescindível para que haja esforços conjuntos pelas respectivas áreas de governo na formulação das políticas públicas que levam nossos corpos e trajetórias para o protagonismo do acesso à oportunidade. O presidente Lula concedeu uma entrevista ao site 247 e falou sobre o governo, a economia e a política externa do país. Na semana em que viaja para a China, o presidente Lula conversou com o site Brasil 247. Sobre o encontro com o líder chinês, Lula acredita que será proveitoso em termos políticos e econômicos. Inclusive diz que se houver chance, vai conversar com Xi Jinping sobre a guerra Rússia-Ucrânia. Vou conversar com o Xi Jinping porque a China é um país extremamente importante, é um país que pode ter, sabe, uma discussão mais séria com os Estados Unidos. Eu disse para o Biden, eu disse para o Macron, eu disse para o Olavo Schultz que o Brasil está à disposição para fazer qualquer esforço para garantir a paz. E na semana em que o Copom vai definir a nova taxa básica de juros do país, o presidente voltou a criticar o atual patamar, que é de 13,75% ao ano. O que nós temos que ter certeza é que é irresponsabilidade do Banco Central manter a taxa de juros a 30,75%. No terceiro mês de governo, o presidente se mostrou satisfeito com o atual ministério, já que todos estão empenhados em fazer um bom trabalho. Mas o ânimo muda quando o assunto é a venda da Eletrobras. Não existe sinais de que vai baixar o preço da energia para o povo brasileiro. E mais grave ainda é que eles fizeram uma loucura. A Eletrobras, embora o governo tenha 40% das ações, o governo só participa na votação com 10%. Segundo, se o governo quiser comprar ações, o governo tem que pagar o triplo do preço que paga uma outra empresa comum. O novo arcabouço fiscal e a reforma tributária são prioridades. A declaração foi feita pelo ministro da Fazenda durante o encontro do BNDES, que discutiu o desenvolvimento sustentável no país. O ministro da Fazenda diz que o Brasil tem três desafios, o social, o ambiental e a sustentabilidade das contas públicas. Para ele, o equilíbrio do orçamento deve vir com as aprovações do novo arcabouço fiscal, que vai ser apresentado em abril, e da reforma tributária. A reforma tributária, junto com as novas regras fiscais que vão ser apresentadas por ocasião da remessa da lei de diretrizes orçamentárias para o Congresso Nacional, vão dar um horizonte para o país, tanto de sustentabilidade fiscal, quanto de sustentabilidade social. Durante o seminário, o ministro divulgou que propostas sobre parcerias público-privadas e, para destravar o crédito, devem ser enviadas ao Congresso no próximo mês, e diz que é preciso rever a taxa de juros do país. Montamos problemas geopolíticos, como a Ásia e a Europa se encontram hoje. Nossa inflação está mais controlada do que no resto do mundo. Nossa taxa de juros está exageradamente elevada, o que significa espaço para cortes, no momento em que a economia brasileira pode e deve decolar. Fernando Haddad defendeu ainda que o desenvolvimento do Brasil deve ser feito de forma sustentável. Um país que tem 90% da sua matriz energética limpa, tem todas as condições de, com um programa robusto de investimentos na transição ecológica, atrair empresas, atrair investimentos, fomentar o crescimento e desenvolvimento sustentável do Brasil. Mais de 4.500 agressores de mulheres foram presos desde 27 de fevereiro, quando começaram as ações da Operação Átria. A Operação Átria de Combate e Prevenção da Violência contra a Mulher foi iniciada no final de fevereiro. O balanço parcial da operação mostrou que, durante três semanas, mais de 8 mil denúncias foram apuradas, 45 mil vítimas foram atendidas e 21 mil medidas protetivas solicitadas. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, até agora, quase 19 mil inquéritos já foram concluídos, 4.500 agressores foram presos, 66% em flagrante. Nesse período, foi identificado justamente o descumprimento de medida protetiva de urgência. E, dentre outras, crimes como ameaça, difamação, injúria, lesão corporal, sequestro de cárcere privado, estupro, também o estupro de vulnerável, perseguição e o feminicídio, tanto o tentado quanto o consumado. A operação é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e conta com o apoio das Secretarias Estaduais de Segurança e o trabalho das guardas municipais, polícias, civis e militares de todos os estados do país. A cada dia, quatro mulheres são mortas em razão de feminicídio e, a cada hora, 26 mulheres são agredidas. Portanto, são indicadores que nos obrigam a ter, na política pública de segurança do país, uma centralidade nesse eixo de enfrentamento à violência contra a mulher. Os ministros da Integração e das Comunicações visitaram ontem municípios maranhenses que foram atingidos por fortes chuvas nos últimos dias e colocaram o governo federal à disposição do Estado. A prontidão dos governos municipais são importantíssimas nessa hora porque isso cria toda uma sinergia altamente positiva e a primeira resposta ali à sociedade. Então, esse é o objetivo principal e, inclusive, estendendo essa mão a todas as famílias que precisam desse apoio A segunda fase do programa Inova Mais, de incentivo à economia verde, vai contar com quase 150 milhões de reais em investimentos. A empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial Embrapi e o BNDES apresentaram a segunda fase do Inova Mais para representantes da indústria na sede da Fiesp em São Paulo. O foco é em projetos nas áreas de bioeconomia florestal, novos combustíveis, economia circular, transformação digital, saúde, materiais avançados e defesa. A parceria com a Embrapi permite que o BNDES repasse recursos para a Embrapi, recursos não reembolsáveis, e a Embrapi, assim com as suas unidades, faça projetos com as parcerias, com as empresas e chegue de forma mais ágil e mais célere às empresas. Essa etapa do Inova Mais destina 145 milhões de reais em estímulos para soluções inovadoras, especialmente na indústria digital e sustentável, a indústria 4.0. Diferentemente de um financiamento comum, esses recursos são não reembolsáveis. As empresas não precisam devolver os valores recebidos. Tudo o que traz a indústria 4.0 é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Você ter uma indústria competitiva, produtiva e cada vez agregando mais valor ao negócio da empresa. Para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a reindustrialização brasileira é estratégica para reinserir o país como ator global relevante. Todos os países no mundo estão adotando política de fortalecimento de cadeias produtivas internas para não ficar dependente de outras nações, dado o que aconteceu na Covid. A gente fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você. Tchau. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui.